Fala pessoal, sou o Sheik, vamos aqui para mais um vídeo, um vídeo técnico aqui para a gente entender o lance de uma tendência dos pontos de entradas em operações, de ações no caso. Isso aqui não é recomendação de nada, eu só estou analisando um trade que eu fiz ontem, um investimento no caso que eu fiz ontem aqui. Aqui usei 5 mil lotes, 5 mil ações, ação que estava R$1,15, onde a gente comprou essa ação aqui, ela estava R$1,15, a gente comprou ela ontem com a turma aqui ao vivo. Eu vou passar para vocês aqui o estudo disso aqui, por que a gente comprou e por que essa ação já está dando em um dia esse valor aqui, 33% em um dia. Então assim, não fui eu que fiz análise, um trader nosso que estava dentro da sala de AD ontem, perguntou sobre essa ação. O que você acha dessa ação? Eu falei, eu vou é comprar, na hora, na hora que eu vi aqui o preço trabalhando em cima do ponto que já estava rompido, já estava para dar o próximo movimento forte, eu falei, eu vou comprar, eu sei que ele podia descer um pouquinho a coisa aqui, mas poderia já abrir no outro dia, já acelerando e dando dinheiro e foi o que a gente fez aí, fez essa compra e ela já está dando um resultado aqui de R$1.900 em um dia. Isso aqui a gente mostra para vocês, porque assim, a gente opera não só o índice, o dólar, mas a gente opera lá ações, opções e a gente mostra para vocês que quando a gente está operando tudo no day trade, faz grana no day trade, se a gente jogar R$5.000, R$6.000 a mais em uma ação ou outra, e em oportunidades, principalmente em oportunidades, não só em ação ou outra aleatório, em oportunidades, a gente consegue potencializar nossos ganhos a mais, não só pegar o dinheiro e usar o dinheiro e queimar o dinheiro aleatório, a gente vai usar nosso dinheiro para potencializar. Por exemplo, hoje, no mini índice, eu fiz aqui, deixa eu puxar a outra plataforma, ou posso puxar por essa aqui mesmo, só para entender aqui o lance. Você vai estar no mini índice ou no midólar fazendo day trade? Vamos dar uma olhada no mini índice aqui, eu quero que vocês tenham uma noção do quanto é importante a gente trabalhar bem o day trade, para a gente fazer investimentos. No mini índice aqui, eu já fiz a meta de R$4.900, a meta é R$3.000, aí hoje fez R$4.997, o mais importante de você fazer essa meta, não é só fazer essa meta e você sacar se vai fazer o que com isso aqui. Quando você tem oportunidades de mercado, a gente usa isso aí ao nosso favor. Você pode ter sua carteirinha de ações, você pode comer, quando você estiver ganhando esses valores. Aí quando você vê oportunidade, o que eu gastei aqui foi R$5.650 para em um dia. Ah, mas é toda hora que dá isso? Não, é oportunidade, foi o que eu falei. Um trader nosso estava dentro da sala e falou para mim dar uma olhada numa ação. Só que era essa ação, eu falei, porra, é ponto bom de comprar, eu vou comprar. E eu comprei ao vivo ontem, comprei ao vivo, a galera da sala comigo, falei, vou mostrar aqui como é que é na prática. Aí eu comprei ao vivo, vou mostrar para vocês como que a gente faz todos os dias. Porque a gente não está só fazendo day trade aleatório. Quando tem oportunidade, a gente chega e ganha mais dinheiro. Vou colocar aqui nos 60 minutos para a gente avaliar o porquê que eu fiz uma compra dessa. para servir de você entender que eu não tenho indicador nenhum na tela. Eu simplesmente usando o conceito normal aqui de mercado, básico, que a gente começa a usar e começa a aplicar com o tempo, você começa a ver a vantagem de você entender e executar isso com mais clareza. executar os conceitos com mais clareza. Eu vou mostrar aqui para vocês os suportes, os suportes do mercado e as resistências do mercado. E a tendência, vocês vão entender a tendência a partir desses pontos. Qual que é a tendência minha? Se você começar a traçar a tendência, avaliar a sua tendência aqui, você está numa tendência de alta. Pode ser muito simples essas coisas, está na internet para todo mundo estudar. A gente bota isso aí na internet também, para todo mundo estudar, não é segredo para ninguém. Só que é o seguinte, você está numa região aqui que ele começou a consolidação. Se ele começou uma consolidação, o que você tem? Por quê? Para ele inverter esse movimento, para ele reverter esse movimento e virar uma venda, ele precisa romper a tendência. Aqui ele rompeu a tendência, só que aqui ele novamente voltou a romper alta. Então, eu peguei a compra aqui nesse ponto, aqui, e já peguei um pedacinho nele. Detalhe, deu esses 33%, eu já tenho que ficar esperto aqui para pegar mais uns 100% nele e sair fora. Por quê? Porque ele pode voltar tudo aqui, ele acabou de romper a tendência. Então, o que eu avaliei? Ele está numa consolidação, deixou um fundo, ele pode voltar a testar esse fundo, só que como ele já rompeu este topo aqui, como ele já rompeu este topo e rompeu a tendência, por que não já entrar nessa operação? Ele está exatamente num ponto de compra aqui para mim, onde o preço de trabalho é comprado, é onde não tem jeito, é olhar esses detalhes de tendência. E detalhe, ele pode continuar forte, se ele romper aqui, ele pode continuar forte. Posso chegar e buscar uns R$4? Sim, só que aqui, se a gente olhar de perto, o próximo movimento, ele rompeu a tendência e continua alta. Então, o próximo movimento meu, fica fácil de eu prever. O próximo movimento. Você está olhando de perto, você vê um candlezinho ou outro, ah, mas é 30%, pegou aqui e deu 30%. Então, eu consigo defender ele até aqui, eu consigo, se eu quiser fazer parcial, eu tenho um parcial aqui de 23%. Posso proteger, foi o que eu falei na sala. A gente entrou ontem nessa operação, qual que é o problema da turma? O problema da turma é o seguinte, o negócio já deu o trade, o cara entra aqui, o mercado corrige, o cara stop. O mercado vai embora. Então, o problema das pessoas é sempre entrar depois que já aconteceu. A gente entra onde? Entra na oportunidade, no ponto certo. Então, a gente mostrou ontem para a turma aqui, que a gente estava rompindo a tendência. Ele já tinha feito o primeiro movimento. E quando ele faz o movimento aqui, a gente sabe onde a gente pode trabalhar negativo com ele. A gente tem um X para andar negativo. Só que se ele continuar, nosso alvo é grande, cara. A gente tem um alvo grande aí para cima. Óbvio que não vai direto. Óbvio que esquece, ele não vai direto. O mercado pode, inclusive, voltar até no zero aqui. Ou até passar para baixo do zero para depois ele voltar a crescer. Só que a gente segue tendência. A gente segue a tendência dele, vai com ele. Vou fazer um parcial lá no R$2 ou não. Então, a turma falou, deixa aí no zero a zero, deixa eu ver o que acontece. Por quê? Porque isso aqui não é o dinheiro principal que a gente ganha. Isso aqui é um dinheiro que eu botei para mostrar educacional, ao vivo, educacional para os caras. Que tipo assim, você vê a compra. Eu não estou sendo um economista, nada. Eu estou sendo um investidor, um operador. Como que um operador faz para ganhar? Ele analisa, ele avalia a oportunidade, ele entra e aí depois ele toma decisão em cima disso. Tipo assim, você botou 5, paga 400, ganhou 30%? Zerou. É teu, 30%. Ah, mas eu quero. Se você não tomar decisão, você fica no zero a zero. Você fica no zero a zero, não tem problema nenhum. Você não perde nada. Ou fica com 5%, você que escolhe. A escolha é sua. Aqui era um ponto de parcial, aqui é outro ponto de parcial e o resto você pode deixar andar. Se ele voltar tudo, você sai do zero a zero. Você já ganhou o teidão. Só que 30% já é um dinheiro bom. Então, quando você tira a ganância e começa a entender as porcentagens, em um dia você ganha 30%, você fala, porra, cara, é um dinheiro top. É uma ação que eu não conheço, mas é um dinheiro top. Isso aqui para virar nada é um dia. Para virar nada aqui é um dia. Então, assim, você chega assim, porra, mas tem possibilidade? Tem, cara, tem possibilidade. Isso aqui, imagina se ele vai para 5 reais amanhã. Bom, mas se ele vai para 5 reais amanhã, o cara vai ganhar 300%, 200%. Então, quem não arrisca, não petisca. O bolso de valores é feito do quê? Risco. Então, você tem que saber e ter estratégia para quê? Para você ganhar, para você saber quando você vai perder e deixar e aceitar seu ganho. Se você é muito ganancioso, a maioria das vezes você não aceita o dinheiro e acaba ficando sempre no zero a zero. Então, assim, a gente mostra para vocês que é uma oportunidade, foi uma oportunidade muito boa. A gente comprou porque a gente estava estudando com a turma ali. Eu nem olho esse tipo de ação, nem sei o que é essa ação e nem paro, nem vejo o que é isso aí, nem sei como ela paga dividendos, nem fui atrás. Eu vi pelo preço, eu avaliei essa ação pelo preço, pelo conceito nosso que a gente aplica, dentro de uma consolidação e continuidade de tendência de alta. Então, ainda é compra. Então, a gente podia comprar isso aí tranquilamente e esperar para ver o que dava. Aí, um dia ela deu 30%. Pode ser que ela dê um pouco mais ou ela volta no zero. Então, a gente avalia tudo antes de entrar em uma operação. Detalhe, o único indicador que eu tenho na tela aqui, que vocês vão ver, que é o mesmo indicador que eu deixo lá no índice, para a galera que está operando o price action junto com a gente, é esse indicador de topo e fundo. Só isso, mais nada. Com esse indicador de topo e fundo, se você fazer uma análise básica, mínima aqui, você começa a ver o seguinte aqui. Você pega esse movimento de amplitude maior. Se você pegar aqui essa amplitude maior, e óbvio que você está vendo que ele está na tendência de alta. Ele rompeu aqui, rompeu esse topo, está na tendência de alta e fez essa amplitude maior. Continuou tendência de alta. Se ele romper essa região, continua com ele. Ele rompeu dando um candle de continuidade. Então, o rompimento desse candle aqui, eu tenho um stop aqui já. Ah, se ele passar daqui, é stop. Ah, mas eu entrei só aqui. Então, mas aqui eu tenho o candle de continuidade, eu tenho o primeiro alvo aqui, o segundo alvo aqui, o terceiro alvo aqui. Eu vou tentar buscar ele na máxima dele, lá no R$2,00, R$1,90, R$2,00. Se ele não for, eu saio no zero. Por quê? Porque daqui para cá, ele volta a trabalhar nessa região, essa região do candle de continuidade. Então, a gente vê o candle de continuidade, a gente tem mais certeza ainda de segurar o trade. Ainda mais o candle de continuidade no tempo maior. Então, a gente observa todos os detalhes. É simples, se você observar isso aí. Lógico, ah, mas só ver candle nisso, naquilo. Então, tá bom. Fica escutando esse tipo de gente e você nunca vai ter um resultado desse aqui. E a gente não, a gente só avalia, avaliou tudo rápido. No caso da gente que tem mais experiência, eu bati o olho ali, joguei para trás, olhei todos esses detalhes aqui e já meti o dedo ao vivo com a minha turma aqui para mostrar para eles como que é que executa. Porque não é só olhar e analisar, é executar. Tá bom? A gente só ganha dinheiro se a gente executar. Por isso que eu mostro resultado todos os dias e tento trazer exemplos para vocês de execução. Porque mercado financeiro não é só análise, sabe tudo e um sabe mais que o outro. O cara que sabe é o cara que mostra resultado e resultado real. Não é chegar aqui e falar, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Não, tá vendo aqui, ó. Conta real, operando, mostrando, sempre assim a gente vai fazer assim e tentar trazer para vocês a realidade de traders que realmente criam dinheiro todos os dias na bolsa. Tá bom? Sem conversa, sem... Ah, não andou nem negativo, tá? A gente entrou ontem aqui, ó. Puf, nem negativo, não andou esse negócio e foi embora. Tá bom? E também eu não ia nem olhar, tá? Eu só olhei também porque o trader nosso que estava lá falou, ó, já está em tanto. Eu falei, beleza, eu vou olhar depois quando chegar nos R$2 ou quando ele chegar num ponto aqui para... Porque a R$1,00, pessoal, a R$1,00 é barato demais, é... É... Você não poder fazer o investimento de... Se você... Ó, por exemplo, se você coloca aqui R$100,00, você está ganhando R$30,00 em um dia, cara. R$100,00, você está ganhando R$30,00. Só que você... Você até consegue colocar, né? R$100,00 não. É, consegue colocar. R$150,00, R$120,00 você consegue colocar um lote aqui ou faz fracionado, né? Para fracionado, é só colocar, por exemplo, essa ação, o nome dela é NEP3F. É só colocar o F na frente, você opera de um em um. Só para aprender, ou quando o cara quer aprender, ele faz isso aí. Não estou falando para vocês fazerem, eu estou mostrando para vocês o resultado de uma decisão e de uma análise, assim, muito rápida. A gente fez análise praticamente em 2, 3 minutos, a gente olhou tudo e falou, não, isso aqui é compra. Eu vou mostrar para vocês como é que faz. Aí eu comprei para vocês verem o resultado, tá? Fiz ontem a operação, nem anda negativo, já está 30% positivo. Existem ações aqui, já aconteceu, da gente entrar em ações, entrar em oportunidades, o mercado chegar e dá 50%, 100% em criptomoedas. Cansei de fazer operações, de entrar num dia, ela dá 1.000% em um dia, tá? Eu entrei na operação ali, pá, 1.000%. Aí eu desesperado saía, né? Falei, cara, é muita coisa. Eu saía, ela andava 2, 3.000% a mais. Só que acabou essa fuleiragem, né? Esse negócio não tem todo dia, não está tendo muito, assim, mas eu peguei muito isso aí, tá? Eu estava num mastermind de uns... Estava não, estou num mastermind de criptomoedas, uns caras de fora do país, México, Estados Unidos e tal, e aí os caras vão falando de umas criptomoedas que eu nem conheço, só que os caras estão analisando o tempo todo. Foi exatamente isso aqui. A gente está no nosso grupo, nossa sala VIP do EADB3, e aí o pessoal, de vez em quando, fala uma coisa ou outra, a gente vai e avalia. E aí eu mostrei, assim, ao vivo para a galera esse tipo de operação, para vocês verem como que a gente faz, como que é possível, sim, tirar dinheiro todo dia, dentro de estudos claros. Não só tendo uma análise econômica, e análise disso, e converseiro, e converseiro. Não, é botar a mão na massa e tirar dinheiro. Botar a mão na massa e tirar dinheiro. O que paga a conta para a gente é dinheiro, é fazer dinheiro em cima de dinheiro. Entender o risco, entender as oportunidades e aproveitar as oportunidades. Tá bom? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Se você tem vontade de que eu faça algum estudo, ou faça alguma operação, alguma coisa diferente aí, deixa aí nos comentários aí que eu posso passar algumas coisas aí para ajudar vocês aí, tá? Sempre tentando ajudar o máximo possível. Tá? Vocês, galera que está no EAD nosso lá. Para entrar no EAD é só entrar no www.checktdpro.com.br. Ali tem praticamente um curso de graça para você que quer se aposentar. Está ensinando como você vai operar ações, muito fácil. Tem de graça no YouTube, no Investidor do Zero, playlist Investidor do Zero. Você não precisa gastar curso para ser um investidor. Te ensina ali, te mostra uns detalhes, onde você procurar umas ações. Tudo de graça, cara. Tudo de boa. Você não precisa gastar dinheiro com investimento. Investimento é muito fácil. Agora, day trade é foda. Day trade você tem que ser... Não é qualquer um que vai virar. Então você tem que estudar bastante day trade, porque o day trade te dá o dinheiro para você fazer um investimento. Aí você vai ver que legal que é. Como você consegue potencializar a tua vida. Não falei teus ganhos não, é a tua vida. Tá bom? Tamo junto, abraço! E é isso aí, pessoal. Mais um Rotina do Trader. Mais técnico hoje. Valeu, abraço. Até a próxima. Te amo, caralho. Te amo pra caralho. Isso é foda, mulher. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri